Podemos então, você e eu, promover em nós mesmos, sem dependermos de nenhuma influência exterior, de nenhuma persuasão, sem nenhum medo de punição? Poderemos promover em nossa própria essência uma revolução total, uma mutação psicológica, para que não sejamos mais brutais, violentos, competidores, ansiosos, medrosos, ávidos e invejosos? Enfim, todas as manifestações de nossa natureza que formaram a sociedade corrompida em que vivemos, nossa vida de cada dia? Importa compreender desde já que não estou formulando nenhuma filosofia ou estrutura de ideias ou conceitos teológicos. Todas as ideologias se me afiguram totalmente absurdas. O importante não é uma filosofia de vida, porém que observemos o que realmente está ocorrendo em nossa vida diária, interior e exteriormente. Se observar muito atentamente o que está passando, se o examinar, verá que tudo se baseia num conceito intelectual. Mas o intelecto não constitui o campo total da existência. Ele é um fragmento, e todo fragmento, por mais engenhosamente ajustado, por mais antigo e tradicional que seja, continua a ser uma parte insignificante da existência. E nós temos de ingressarmos pela totalidade da vida. Quando consideramos o que está ocorrendo no mundo, começamos a compreender que não há processo exterior nem processo interior. Há só um processo unitário, um movimento integral, total, sendo que o movimento interior se expressa exteriormente. E o movimento exterior, por sua vez, reage ao interior. Ser capaz de olhar esse fato? Eis o que é necessário. Só isso. Porque se sabemos olhar, tudo se torna claríssimo. O ato de olhar não requer nenhuma filosofia, nenhum instrutor. Ninguém precisa ensinar-vos como olhar. Olhar é simplesmente. Assim, vendo todo esse quadro, vendo-o não verbalmente, porém realmente, podeis transformar-vos natural e espontaneamente? Esse é o verdadeiro problema. Será possível promover uma revolução completa na psique? Eu gostaria de saber qual é a sua reação a uma pergunta dessa. Direi-se, porventura, não desejo mudar. E a maioria das pessoas não o deseja. Principalmente aqueles que se acham em relativa segurança, social e economicamente, ou que conservam crenças dogmáticas e se satisfazem em aceitar a si próprios e as coisas tais como são, ou em forma ligeiramente modificada. Tais pessoas não nos interessam, ou talvez diga mais sutilmente, ora, isso é dificílimo, está fora do meu alcance. Nesse caso, já fechou o caminho, já cessou de investigar e será completamente inútil prosseguir. Ou ainda, poderá dizer, percebo a necessidade de uma transformação interior, fundamental em mim mesmo, mas como empreendê-la? Peço, me mostreis o caminho, me ajude a alcançá-la. Se assim eu falar, então, o que vos interessa não é uma transformação em si. Não está realmente interessado numa revolução fundamental. Está meramente a buscar um método, um sistema capaz de efetuar a mudança. Se fôssemos tão sem juízo, que dissessemos um sistema a você, e você tão sem juízo que o segue, estaríamos meramente a copiar, a imitar, a ajustar e a aceitar. E fazendo tal coisa, teríamos estabelecido em nós mesmos a autoridade de outro. Do que resultaria conflito entre nós e essa autoridade? Pensa que deve fazer tal e tal coisa porque te mandaram fazer. E, no entanto, você é incapaz de fazê-la. Tem suas peculiaridades, inclinações, tendências e pressões que colidem com o sistema que julga dever seguir. E, por conseguinte, existe uma contradição. Levaria, sim, uma vida dupla entre a ideologia do sistema e a realidade de vossa existência diária. No esforço para ajustar-vos à ideologia, recalcais a você mesmo. E, no entanto, o que é realmente verdadeiro não é a ideologia, porém, aquilo que você é. Se tentar escutar-se de acordo com o outro, permanecerá sempre um ente humano sem originalidade. O homem diz, desejo mudar. Diz-me como consegui-lo. Parece muito atento, muito sério, mas não é. Deseja uma autoridade que ela espera que estabelecerá a ordem nele próprio. Mas como pode, algum dia, a autoridade promover a ordem interior? A ordem imposta de fora gera sempre, necessariamente, a desordem. Pode, então, perceber essa verdade intelectualmente, mas será incapaz de aplicá-la de maneira que sua mente não mais projete qualquer autoridade. A autoridade de um livro, de um instrutor, da esposa ou do marido, dos pais, de um amigo ou da sociedade? Como sempre funcionamos, segundo o padrão de uma fórmula. Essa fórmula torna-se em ideologia e autoridade. Mas assim que perceba realmente que a pergunta como mudar cria uma nova autoridade, terá acabado com a autoridade para sempre. Repito claramente, vejo que tenho de mudar completamente desde as raízes de meu ser. Não posso mais depender de nenhuma tradição, porque foi a tradição que criou essa colossal indolência, aceitação e obediência. Não posso contar com o outro para me ajudar a mudar. Como nenhum instrutor, nenhum Deus, nenhuma crença, nenhum sistema, nenhuma pressão ou influência externa. O que faço, então? Em primeiro lugar, pode rejeitar toda autoridade? Se pode, isso significa que já não tem medo. Então, o que acontece? Quando rejeita algo falso, que traz com você as gerações, quando larga uma carga de qualquer espécie, o que acontece? Aumenta a sua energia, não? Fica com mais capacidade, mais ímpeto, maior intensidade e vitalidade. Se não sente isso, nesse caso, não largou a carga. Não vos livraste do peso morto da autoridade. Mas uma vez que você tiver largado essa carga, e tem aquela energia que não há medo de espécie alguma, medo de errar, de agir incorretamente, essa própria energia não é, então, mutação? Necessitamos de grande abundância de energia e a dissipamos com o medo. Mas quando existe a energia que vem depois de nos livrarmos de todas as formas do medo, essa própria energia produz a revolução interior e radical. Nada tens que fazer nesse sentido. Fique, então, só com você mesmo. E esse é o estado real que convém ao homem que considera sério essas coisas. E como já não conta com a ajuda de nenhuma pessoa ou coisa, está livre para fazer descobertas. Quando há liberdade, há energia. Quando há liberdade, ela não pode fazer nada errado. A liberdade difere inteiramente da revolta. Não há agir corretamente ou incorretamente quando há liberdade. Você é livre e desse centro age. Por consequente, não há medo e a mente, sem medo, é capaz de infinito amor. E o amor pode fazer o que quer. O que agora vamos fazer é aprender a conhecê-los. Não de acordo comigo ou de acordo com um certo analista ou filósofo. Porque se o fazemos de acordo com outras pessoas, aprendemos a conhecer essas pessoas. E não a nós mesmos. Vamos aprender o que somos realmente. Tenho percebido que não podemos depender de nenhuma autoridade exterior para promover a revolução total na estrutura de nossa própria psique. Apresenta-se a dificuldade infinitamente maior de rejeitarmos nossa própria autoridade interior. Autoridade de nossas próprias e insignificantes experiências e opiniões acumuladas, conhecimentos, ideias e ideais. Digamos que tiveste ontem uma experiência que ensinou algo. E isso que ela ensinou se torna uma nova autoridade. E vossa autoridade de ontem é tão destrutiva quanto a autoridade de um milhar de anos. A compreensão de nós mesmos não requer nenhuma autoridade. Nem a do dia anterior, nem a de mil anos. Porque somos entidades vivas, sempre em movimento. Sempre a fluir e jamais se detendo. Se olhamos a nós mesmos com a autoridade morta de ontem, nunca compreenderemos o movimento vivo e a beleza e natureza desse movimento. Livrar-se de toda autoridade, seja própria ou de outro, é morrer para todas as coisas de ontem. Para que a mente seja sempre fresca, sempre juvenil, inocente, cheia de vigor e de paixão, só nesse estado é que se aprende e observa. Para tanto, requer-se grande capacidade de percebimento, de real percebimento do que está se passando no interior de vós mesmos, sem corrigir o que vê, nem dizer o que deveria ou não deveria ser. Porque tão logo corrige, está estabelecendo outra autoridade, um censor. Vamos, pois, investigar juntos a nós mesmos? Ninguém ficará explicando enquanto o Ides lendo, concordando ou discordando do explicador, ao mesmo tempo que vai seguindo as palavras do texto. Porém, vamos fazer juntos uma viagem, uma viagem de exploração dos mais secretos recessos de nossa mente. Para empreender essa viagem, precisamos estar livres. Não podemos transportar uma carga de opiniões, preconceitos e conclusões. Todos os trastes imprestáveis que juntamos no decurso dos últimos dois mil anos ou mais. Esquece de tudo o que sabe a respeito de você mesmo. Esquece de tudo o que pensa a seu respeito. Vamos iniciar a marcha como se nada soubéssemos. A noite passada choveu torrencialmente e agora o céu está começando a limpar-se. É um dia novo, fresco. Encontremos com este dia novo como se fosse nosso único dia. Iniciemos juntos a jornada, deixando para trás todas as lembranças de ontem e comecemos a compreendermos pela primeira vez. Mais uma vez, dando continuidade, a percepção desse caminho do meio que é uma constante mutável na nossa vida. Que tenhamos a oportunidade de entrar em conexão com isso. Mas, mais uma vez, vamos focar aí na questão de observar. Eu acho que o caminho é a gente ser capaz de observar o fluxo constante das sensações e percepções que temos no nosso dia a dia e conseguir compreender que não nos cabe a ter nenhuma reação a isso e simplesmente fazer parte da condição que está ocorrendo no momento ali. Simplesmente isso. Somente assim que a gente consegue ter um pingo de paz, um pingo de liberdade e conseguir se conectar com essa verdade. Fazendo parte do fluxo, né? Dessa simetria. E nesses poucos momentos de paz, né? Quando a gente consegue compreender isso aí, conseguir levar... Quando a gente conseguir vivenciar essa conexão o máximo possível, a gente conseguir passar ela para o nosso próximo, que está do nosso lado, às vezes, numa vida com um turbilhão de problemas, uma loucura constante e sem fim. Quando a gente for capaz de... observar esse caminho do meio nos... nos mais incontáveis destinos que nossa vida puder tomar, creio que aí estaremos totalmente iluminados, né? Aí você nem vai se importar se alguém falar assim, Ei, você é um iluminado? Não, eu sou só parte do sistema. Valeu, grandes. Um abraço a vocês. Tchau, tchau. Dissemos que a alegria era uma coisa inteiramente diferente do prazer. Por conseguinte, vejamos o que está implicado no prazer e se é possível viver-se num mundo em que não existe o prazer, porém um extraordinário estado de alegria, de bem-aventurança. Estamos todos nós empenhados na busca do prazer, nesta ou naquela forma, prazer intelectual, sensual ou cultural. O prazer de reformar, de dizer aos outros o que devem fazer, de atenuar os males da sociedade, de fazer o bem. O prazer de ter conhecimentos mais vastos, maior satisfação física, mais experiências, mais compreensão da vida, de possuir todas as qualidades engenhosas e sutis da mente. E, naturalmente, o prazer supremo, a posse de Deus. O prazer é a estrutura da sociedade. Da infância à morte, secreta ou ardilosamente, ou abertamente, buscamos o prazer. Assim, qualquer que seja a nossa forma de prazer, acho que devemos vê-la muito claramente, porque será ela que irá guiar e moldar a nossa vida. Por conseguinte, o importante é que cada um de nós investigue com atenção, cautela e precisão a questão do prazer. A questão do prazer, porque achar o prazer e depois nutri-lo e mantê-lo constitui uma necessidade básica da vida e, sem ele, a existência se torna monótona, estúpida, ensombrada pela solidão e sem nenhum significado. Pergunta, então, por que razão não deve a vida ser guiada pelo prazer? Pela razão muito simples, que o prazer traz necessariamente a dor, a frustração, o sofrimento, o medo e, como resultado do medo, a violência. Se desejas viver dessa maneira, viva! Aliás, é o que a maioria faz. Mas se deseja livrar-se do sofrimento, deve compreender a inteira estrutura do prazer. Compreender o prazer não significa negá-lo. Não estamos condenando ou dizendo que é bom ou mal, mas se o cultivamos, vamos fazer de olhos abertos, sabendo que a mente que está sempre a buscar o prazer encontrará, inevitavelmente, a sua sombra, a dor. As duas coisas não podem ser separadas, embora busquemos o prazer e procuramos evitar a dor. Ora, por que é que a mente está sempre a exigir o prazer? Por que razão fazemos coisas nobres e ignóbeis sempre com esse desejo secreto de prazer? Por que nos sacrificamos e sofremos sempre pendentes desse tênue fio do prazer? O que é o prazer? E como nasce? Não sei se alguns entre vocês já fizeram a si próprios essas perguntas e se foram até a última consequência das respostas. O prazer se torna existente em quatro fases. Percepção, sensação, contato e desejo. Vejo um belo automóvel, por exemplo, vejo em seguida uma sensação, uma reação, depois o toco com as mãos ou imagino tocá-lo e vejo então o desejo de possuir o carro e ostentar-me com ele. Ou vejo uma nuvem formosa, uma montanha claramente delineada contra o céu, uma folha que acaba de brotar da primavera, um vale profundo, cheio de encantos e esplendor, um glorioso pôr do sol, um belo rosto, inteligente, vivo e não côncio de sua beleza e, portanto, já sem beleza. Olha essas coisas com intenso deleite e enquanto as observo, não há observador. porém, tão só a beleza pura qual a do amor. Por um momento, estou ausente com todos os meus problemas, ansiedades e aflições. Só existe aquela coisa maravilhosa. Posso olhá-la com alegria e no próximo momento esquecê-la. Ou então, a mente pode interferir e aí começa o problema. Minha mente pensa que aquilo que viu e na sua beleza. Pensa naquilo que viu e na sua beleza. Digo de mim para mim que gostaria de tornar a vê-lo muitas vezes. O pensamento começa a comparar, a julgar, a dizer. Quero repetir isso amanhã. A continuidade de uma experiência que por um segundo proporcionou deleite é mantida pelo pensamento. O mesmo sucede em relação ao desejo sexual ou outro. Não há nada de mal no desejo. Reagir é perfeitamente normal. Se me pica com um alfinete, eu reajo, a não ser que esteja paralisado. Mas o pensamento interfere. Fica a ruminar aquele deleite e o converte em prazer. O pensamento deseja repetir a experiência e quanto mais repetida, tanto mais mecânica ela se torna. Quanto mais pensa nela, tanto mais força o pensamento confere ao prazer. Desse modo, o pensamento cria e mantém o prazer através do desejo e dá-lhe continuidade. Por conseguinte, a reação natural do desejo ante uma coisa bela é pervertida pelo pensamento. O pensamento a converte em memória que é tão nutrida pelo pensar repetidamente naquela coisa. Naturalmente, a memória tem seu lugar próprio num certo nível. Sem ela, não teríamos possibilidade de atuar na vida de cada dia. Em sua própria esfera, a memória tem de ser proficiente. Mas há um estado de mente onde há muito pouco lugar para ela. A mente que não está tolhida pela memória tem a verdadeira liberdade. Já notaste que quando reage a uma dada coisa totalmente, com todo o coração, quase não fica na memória? É só quando não responde a um desafio com todo o vosso ser que se apresenta conflito, a luta, que acarreta confusão, prazer ou dor? A luta gera memória. Essa memória é continuamente acrescentada por outras memórias e são essas memórias que reagem. Tudo que é resultado da memória é velho e, por conseguinte, nunca é livre. Liberdade de pensamento é algo que não existe. é puro contrassenso. O pensamento nunca é novo porque o pensamento é a resposta da memória, da experiência e do conhecimento. O pensamento que é velho torna também velho aquilo que olha com deleite e que, por um momento, sente profundamente. Do velho vem o prazer, nunca do novo. No novo não existe o tempo. é só que o wontor é claro engraçado porque está algo que não é isso. 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 liberals pentru